Obrigada, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Boa noite à equipe da OSC Renascer. Que delícia. Vamos estar votando, né? É importantíssimo. Já quero me desculpar, acabei não te respondendo a mensagem. Vi você chegando, daí que eu me toquei, do que você tinha escrito, não tinha respondido, me perdoe. Quero dar as boas-vindas, Celestino. Uma noite muito bonita. Hoje nós teremos a oportunidade de conhecer o como que a gente consegue reconhecer uma pessoa que tem o direito de receber um título de botucatuense emérito. Uma vida linda. Vai ser um orgulho para eu poder ler a sua vida um pouquinho para todos aqui. Muito obrigada por essa possibilidade. Tem também um discurso muito importante, uma legislação feita também pela comissão de PCD, do Cordão de Girassol, que eu acho fabuloso. A gente foi dando oportunidade de direitos às pessoas que têm as deficiências ocultas. E entre outros projetos de lei. Mas vamos lá. Eu quero agora, talvez, enfatizar aquilo que os meus amigos, colegas de comissão já foram falando. E a gente foi assinando matérias juntas, que nascem exatamente nessa casa de demandas que nos chegam. No requerimento 726, em que a gente faz o questionamento sobre recursos humanos na área da educação, nós estamos questionando porque nós temos a necessidade de mais pessoas trabalhando dentro das unidades escolares. Vamos lembrar que só agora de memória, em dois minutos sentada ali, depois que o Marcelo falou, eu fiquei pensando. Nós temos a entrega da creche ali da Vila São Luís, da Vila Aparecida. Luta imensa dessa casa, inclusive, para que aquela creche fosse construída. Ela vai ficar maior. Será que vai precisar de mais pessoas? Crest na Coab 1. Nós já temos uma e nós vamos ter outra ali, que também está para ser entregue ao lado da igrejinha ali da Ana Rosa. Mais profissionais a serem contratados. Temos a Escola de Tempo Integral em Vitoriana, que talvez precise de mais pessoas. Então, nós vamos vendo os equipamentos de educação crescendo e nós vamos nos preocupando em ter qualidade de pessoas para trabalharem. Esse requerimento vem fazer esse questionamento à Secretária da Educação. No requerimento 728, nós fazemos parte da Comissão do Compatria, uma comissão que demorou um pouquinho para engrenar, Lelo, Rose, mas agora nós conseguimos olhar para ela com uma luz muito legal, muito interessante, do quanto essa comissão poderá assessorar o Executivo. De olhar as legislações, nós percebemos, quando ela foi construída, que ela foi distanciada, vamos dizer assim, da possibilidade de fazer acontecer em nossa cidade. Então, quando nós olhamos, por exemplo, os membros que compõem o Conselho do Compatria, nós temos dois, três do governo federal, outros dois, três do governo estadual, e nós sabemos o quão difícil são essas participações em conselhos municipais. Então, a ideia é realmente reler toda essa legislação e já começar a encontrar a possibilidade da real ação desse conselho dentro da nossa cidade e nós estamos muito animados com isso. Quero agradecer, inclusive, ao Rodrigo Michelin, que veio aqui dar um pouquinho mais de paixão a essa comissão para nós, que, cada vez que ele fala sobre prédios tombados, fala sobre a beleza da nossa cidade, a gente vai ficando cada vez mais feliz em estar podendo contribuir com isso. No 729, nesse requerimento, Marcelo, Parlinha e eu, nós fomos até uma conferência municipal de meio ambiente, ali na Unesp, uma conferência municipal, e nessa conferência municipal nós tivemos um palestrante que disse o seguinte, nós temos que massificar as ideias. Nós temos em nossa cidade projetos lindos que cuidam da questão ambiental, mas é a hora de fazer com que isso se torne uma escala maior. Não são só trilhas ecológicas ou projetos pequenos, pontuais, que vão fazer a diferença. Nós estamos já com a questão ambiental para ontem. Então, a gente está perguntando nesse documento quais são realmente os assuntos permanentes, permanentes, aquele que acontece no dia a dia e que está levando todos juntos em relação a essa preocupação da questão ambiental. Na audiência pública que nós tivemos no turismo, essa semana passada, tive a oportunidade de sentar à mesa representando a comissão de turismo desta casa, juntamente com a secretária de junta, Roberta, e também a sua assessora, Ana Beatriz. Fizeram uma apresentação belíssima do Plano Diretor do Turismo. E ali, muitas novidades, muitos questionamentos, e um dos questionamentos que está sendo apresentado hoje é sobre a Praça do Ciclista. Para se implantar uma Praça do Ciclista, nós, humildes vereadores, precisamos saber o que seja. Então, o documento vem questionando a parte técnica do que seria uma praça para ciclistas para que esse mandato, essa legislatura, consiga fazer a intervenção e solicitar um local adequado mediante aquilo que for regras e critérios a serem estabelecidos dentro de uma praça de ciclista. Olha que coisa louca. Não é só pedir uma praça de ciclismo, nós precisamos saber o que é, o que precisa ter dentro de uma praça de ciclismo, porque se precisa, por exemplo, manobrar caminhões em que serão trazidas sem bicicletas, não pode ser uma praça central. Não é? Isso não daria viabilidade de acontecer. Então, esse é o questionamento desse documento interessante, e nós aí vamos lutar por um espaço e para essa conquista. Muitas outras demandas aconteceram, mas, pontualmente, a gente vai apresentando. Quero apresentar também uma defesa aqui em público sobre o pagamento de abono aos professores. Fui procurada pelo presidente dessa casa, presidente Kula, preocupado de que existe uma conversa, de que essa casa de leis, esses vereadores, não seriam favoráveis a esse abono. Quero deixar claro a todos os senhores que nos ouvem que essa casa, em nenhum ano, desde que estou aqui, estou no meu segundo mandato, negamos esta legislação. A legislação que é feita nessa casa, ela é uma legislação autorizativa, que, obrigatoriamente, o governo tem que mandar para cá. Nós fazemos a legislação autorizativa, sobre o Executivo, e no Executivo, juntamente com a Secretaria da Educação, é pensado valores, abonos e prazos. Então, ouçam bem, em outubro, fui até pegar o dia lá, Kula, dia 16 de outubro, nós apresentamos já, antecipamos este ano, um alerta à Secretaria da Educação e ao governo Pardini. Está na hora de vocês pedirem a legislação para a Câmara de Vereadores, que, se houver sobra de dinheiro do Fundebre para o pagamento do abono, a legislação precisa estar votada. Essa legislação ainda não entrou nesta casa. Em reunião, novamente, com o prefeito, falarei novamente sobre isso. Então, não tem ninguém aqui nesta casa contrário. Então, cuidado com essas conversas, que elas vêm para desgastar algumas situações que são valorosas. E esses vereadores estão aqui para defender e não para acusar ou ser contrários. Inclusive, como o requerimento de outubro já disse, já cutucamos e já estamos em espera que essa legislação chegue. Está bom? Então, eu acho que precisava ser falado isso para que as pessoas, às vezes, comecem a mexer com política, acho que as coisas são de uma politicagem meio suja que não compensa, Pedroso. A gente tem que deixar as verdades sendo colocadas para todos os que estão nos ouvindo. Muito obrigada, uma boa noite a todos. E voltarei mais para frente um pouquinho defendendo os novos projetos de lei que a gente tem nesta casa. Um abraço. Obrigado.